E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá top, vai ser o primeiro evento aqui ó, no Caleão, Galeão né, Caleão caramba, Galeão aqui, e vamos com tudo aqui ó, até chegar lá, beleza? Volta aquele like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se você ainda assistiu o vídeo de ontem porque o YouTube não notificou, corre aí embaixo aí e assiste, beleza? E vamos lá também né, no canal 2 daquela moral lá que tá tendo last day todo dia, rapaziada, e vamos que vamos cara, vamos que vamos, tô querendo postar last day mais um jogo, ainda não tenho um jogo em mente pra postar no canal Ovo tá galera, vamos deixando nos comentários aí qual o jogo vocês querem que eu faça postar lá tá, vambora, vambora, tubarão robô pegando todo mundo aí ó, show, isso aí ó, beleza, vambora garoto, pega esse tubarão branco aí ó, sapeca geral, boa, ui moleque, aí sim, tá firme hein, tá firme aí ó, sobe tuba, caiu aí ó, caraca ele fica planando, é isso mesmo? É, ele planou ali, pega essa caveirinha aí ó, eu ainda não tô acostumado com ele né galera, então a gente vai sentindo falta aí de tubo aí, vai explodindo tudo aí, pegando tubarão branco, pegando tudo que tem direito aqui, a gente vai pegando tudo galera, vai pegando tudo aí ó, beleza, pega aí ó, saia bombinha aqui ó, caraca, pega esse tubarão aí mano, pega esse tubarão aí ó, isso garoto, isso aí ó, pega geral aqui embaixo aqui ó, opa, subimos de nível, imagina ele no nível máximo galera, Minha febre de ouro aqui ó, caraca, que tanta bomba é essa? Não tinha essas bombas todas? Ah, tá roubando tuba, tá roubando tuba aqui ó, tá vendo aí como eu tô roubando tuba? Não tinha essas bombas todas no jogo, será que? Sei lá mano, sei lá, beleza, vamos pegando todo mundo aí ó, vamos pegando todo mundo aí de boa, e vamos que vamos, beleza? Vamos descendo aqui ó, pega aí ó, explode, tô nem aí se eu morrer galera, tô nem aí se eu morrer, porque se eu fizer dessa forma cara, eu não consigo, entendeu? Vamos desce aí tuba, desce aí, vem pra cá, isso, sai ó, pega eles aí ó, boa garoto, cadê? Não vai vir ouro, febre de ouro aqui nem geral, explodir geral aqui mano, explodir geral aqui, tô nem aí ó, pegamos a mamãezona aqui, agora vem febre de ouro, agora vem febre de ouro, cadê? Vamos descer aqui ó, vamos pegar geral aqui ó galera ó, vamos pegar rebomba todinha que tinha aqui ó, ah, vamos virar ouro né, só na mega febre, tá certo, até os bichinhos fingindo de mim mano, até os bichinhos fingindo de mim, vambora, a gente que te morra aqui, a gente vai fazendo aqui os pontos que a gente puder, travou aqui, porque a gente tinha morrido, nada, Vamos dar uma travadinha aqui ó, beleza, show, vamos vir pra cá, desce aí ó, beleza, dá pra descer mais, dá pra descer mais aí ó, ih moleque, aí sim parceira, aí sim, beleza, show, pega aí ó a mamãezona aí ó, a gente já ia morrer, mas ela salvou a nossa vida, beleza, vamos lá ó, pega aí ó, outra aqui grandona aqui ó, ih moleque, pega aí ó, geral aí ó, exploda essas bombas todinha pra gente morrer, vai, exploda essas bombas todinha pra gente morrer, Explodimos ela, explodindo e morremos né galera, esse que foi o top, beleza, vamos lá, vamos lá, pegamos aqui ó, show, pebrão de ouro aqui, tá bonito esse pebrão de ouro aqui ó, ih rapaz, estão tudo aqui em cima aqui ó, cadê, vamos lá, aqui não tem nada cara, o que eu vim fazer aqui, tem um baú mequetrefe aqui, beleza, show, 3k de ouro só galera, 3k de ouro só, é, não deu muito bom não galera, não deu muito bom aqui não, o tubarão roubou, beleza, a gente tem que pegar a mãe ainda né, opa, salvou aqui, Tempo esgotado galera, tempo esgotado, beleza, vamos ver aí como é que ficou essa brincadeira aí tá, vamos ver como é que ficou essa brincadeira, eu até fiz a pontuação máxima com ele né, cara, esse, eu tenho que mandar mexer urgente aqui no meu jogo aqui cara, vamos ver se vai vir propaganda, vamos de novo, vamos de novo galera, vamos de novo, mais uma vez, Mais uma vez aí, pra gente poder ir tranquilamente, opa, 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 caímos já direto aqui na bomba, já saiu o áudio do jogo cara, que macumba desgraça é essa mano, porra, fica muito ruim sem o áudio do jogo cara, mas vamos lá, vamos lá que a gente é insanidade mesmo, a gente não desiste, beleza, show, caraca mano, ele fica planando cara, que parada é essa, olha isso, Ah, porra, não dá pra gente brincar esse evento aqui com ele não, deixa nos comentários qual o melhor tubarão pra brincar esse evento aqui galera, tá deixando aí nos comentários de vocês aí, que vocês acham melhor tubarão pra vocês aí, pra brincar esse evento aqui, porque, tubarão roubou, não curti não galera, não curti mesmo pra brincar aqui a parada aqui, porra, Olha lá, febre de ouro só porque eu tô no lugar errado, se eu tivesse lá fora, ia ter essas febres de ouro, beleza, show, descemos aqui ó, beleza, ainda conseguimos pegar até umas paradas aqui ó, beleza, show, mega febre galera, agora cobra fumou, malandro, que lindo, que lindo, olha isso, caraca malandro, aí sim malandro, aí sim compadre, que isso, pega geral aqui ó, aqueles bombom ali ó, caraca moleque, foi top demais, Mas essa mega febre aqui ajudou demais, olha isso, que isso malandro, caraca compadre, não, mentira, mentira que eu só fiz aquilo ali de ouro, na mega febre, não, aí é mentira, ah não, ah tá, subiu mais ali cara, subiu mais ali, eu tô achando que a mega febre é a que manda aqui esse bagulho aqui galera, eu acho que a gente tem que dar uma olfada aqui pra fazer mega febre de ouro direto, né não? Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí, beleza, porque aqui ó, foi top galera, foi top, vamos lá, vamos lá, Ih, compadre, só daí tuba, vamos aqui embaixo aqui ó, uns bolsinhos aqui ó, ai se eu tivesse vindo pra cá, vou pegar aquelas paradas lá todas, ia ser da hora hein galera, ia ser da hora, beleza, show, só daqui tuba, só daqui, isso, isso, isso aí, isso aí, vamos pegar essas caveirinhas safadas aqui galera, vamos pegar essas caveirinhas safadas aqui, beleza, vamos subir ali ó, vamos subir ali ó, show, vamos descer, vamos descer por aqui ó, isso, a gente pega e vai lá pra baixo, o que foi esse aqui que apareceu aqui ó, vai ser uma parada aqui ó, beleza, aí sim galera, aí sim ó, a gente pega tudo que tem aqui direito aqui ó, isso garoto, isso aí ó, pega aí ó, agora veio, agora senti permiso aqui ó, beleza, pega aqui a mamãezona aqui ó, pega geral aqui, ih moleque, aí sim hein, caraca mano, aí foi top essa hein, essa, essa foi top mano, dificilmente eu vou ultrapassar hein galera, dificilmente eu vou ultrapassar essa, pega aí ó, a mamãezona aí ó, ih 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 ih, tem outra pra cá não, é a parada ali né, vamos subir galera, vamos subir pra pegar eles aqui em cima cara, tem mais aqui em cima que eu sei, tem mais aqui em cima que eu sei, olha isso, show, show de bola, beleza, febre de ouro aí ó, febre de ouro tá bonito, cadê, cadê, vambora galera, vambora, pega aí ó, ih rapaz, cara, tempo esgotado, foi lindo demais, foi massa galera, foi massa, olha isso daí, caraca moleque, que isso moleque, batemos os recordes aqui dos recordes, vamos ver aqui o, vamos tentar mais uma, vamos tentar mais uma, galera, vamos tentar mais uma, ih ih ih, vamos lá, vambora, vambora que a cobra vai fumar agora de novo, caraca, mega febre galera, mega febre que manda no bagulho, entendeu, porque você pega a mega febre ali, é isso mesmo, eu tô botando pá ouro, pá, acho que é a mega febre, vou passar o pá com a mega febre, beleza, show, quebra tudo aí ó, show, show de bola, agora vamos fazer diferente, vamos descer por aqui galera, vamos descer por aqui, isso aí, vamos de geral aqui, essas bombas todas aí ó, isso garoto, isso aí ó, tem tubarão pra cá, pega ele, pega ele, porra, ele que cagarrou na gente, que isso, isso garoto, sobe aqui ó, essa é a estratégia mulher, essa é a estratégia que a tuba tem que utilizar, desce aí ó, e não é por aqui que desce não, cadê aqui ó, pega, show, show de bola, pega aí os cabelinhos aí ó, boa, 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 vamos lá, quebra tudo garoto, quebra, ó, boa, aí sim ó, aí sim, já conseguimos umas paradas de top aqui ó, beleza ó, ó que lindo, ah moleque, aí ficou firmeza, compadre, aí ficou firmeza, olha isso, beleza, show, caraca, eu explodi tudo ali, pensei que tava na mega febre de ouro, tava na febre de ouro, não tava, não tava, beleza, beleza, cadê o trevo aí, caraca moleque, tanta bomba é essa parceiro, pega a xerói e não morri, caraca, não comi ele, que isso, vambora, vambora galera, vambora, pega tudo aí ó, iiii, tá subindo moleque, tá subindo, pega aí ó, a gente não pode ter medo de, ó, agora vai dar febre, agora vai dar febre, caraca, que mordida do pita desse, falei que ia dar febre de ouro aqui, sabia, sabia, sabia moleque, sabia, pega geral aí ó, show, pega aqui em cima, aqui ó, coloca esses tubarões aí ó, e vambora, 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 explodindo tudo direito, beleza, vamos entrar aqui galera, vamos entrar aqui, vamos entrar essa parte que nós quebramos aqui, beleza, show, isso aí ó, garoto, isso aí ó, quebra aí ó, pega ele, e não, não dá, aí ó, aqui ó, aqui é um labirinto fodido aqui nesse navio né, cara, será que os navios pirata real eram assim mesmo, esses labirintos bolados, porque pô, vou te falar, doideira aqui hein galera, doideira mesmo, beleza, sobe aí ó, pega tudo, pega, isso aí galera, sobe aqui, esse nem chegou pro gasto cara, esse daqui nem deu pro gasto, entendeu, nem deu pro gasto ali, nós temos 40 segundos ali, beleza, é tudo vai na, na, na mega febre né cara, que teve aí, salvou o plantão da gente cara, mega febre, ajudou demais aqui ó, beleza, show, vamos lá, pega isso garoto, aí até que subiu um pouquinho, pega a mamãezona aí ó, tritura ela, tritura geral aqui ó, boa, boa, sobe aí, é, não deu galera, essa daqui não deu infelizmente, até que fizemos uns pontinhos aqui, mas não foi igual a outra né, a outra foi bem melhor do que essa, vamos lá, sobe neném, sobe, pega aí ó, show, pega esses piratinho aí, acabou galera, acabou, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, vamos direto lá pro Han, ó, chegamos aqui, vamos no de baixo aqui, vamos ver nossa colocação aqui, placar dos líderes, vamos ver aqui ó, vamos ver, é 59 cara, 59, beleza, agora vamos nesse aqui ó, vamos nesse aqui ó, vamos nesse aqui, vamos ver, gravatinha aí ó, vamos ver, meio assim, o que tal galera, isso daí, eu espero que tenham gostado, tamo junto, abração, fui! E aí E aí E aí